Bota pro chão! Aeeeee! Boa! Cala na posição! Bota pra baixo novo! Isso! De novo, capitão! Vai capitão, larga não! Boa vez! Boa vez! Isso! Aeeeee! Boa! 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 Segura! Boa! Segura! Boa! Reviação, 65kg! Ferrado! Marquinhos! Boa! 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 Beleza? Beleza! Boa! 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 Vai se calando no braço aí! Vai se calando no braço, Coelho! Aeeeee! Arrocha! Vai rapaz! Boa! Beleza try! Boa! Isso, isso, isso! Fechou, fechou! Vai 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 vai! Tule a mão na cabeça! Vai capitão! Não solta não! Eu sou mais você porra! Não solta não o capitão! Puxa, puxa! Ajeita o braço! Ajeita o braço pra cá! Puxa o braço pra cá! Segura lá! Vira lá do automatico! Ta cansando. É só mais você! Capitão tá contando. Pode esperar. Vai, capitão. Leva o braço dele pra lá, capitão. Joga o braço dele todo dia pra lá. Manda o braço todo dia pra lá e puxa a cabeça. Agora vai. Agora vai, carai. Isso, isso, isso. Aeeeeee!